Pra cada canto do mundo existem zilhões de espécies diferentes de cobras e apesar de algumas delas parecerem inofensivas e bonitinhas à primeira vista podem ter toda uma história complexa por trás, viu? E algumas dessas criaturas exóticas, como por exemplo uma cobra que parece a tromba de um elefante ou uma serpente de coloração totalmente única estão em estado de alerta de extinção por diversos motivos ou até mesmo são consideradas raras por só serem encontradas em um único canto do mundo e é sobre elas que a gente vai falar hoje Mas antes de tudo já vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e se você perdeu a parte 1 desse vídeo, eu vou deixar aqui no card pra você não perder na FK ou saber mais de cobra do que o Richard, acho que não dá, né? Mas se prepare, porque hoje nós vamos conhecer as 7 serpentes mais raras que existem no mundo, parte 2 Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso Serpente de Liga de São Francisco Essa cobra, devido ao seu visual multicolorido, além de ser considerada uma das serpentes mais bonitas do mundo está em alerta de extinção desde 1967 Porém é difícil documentar o número exato dessa subespécie no mundo já que elas são muito velozes e costumam ficar meio escondidinhas no seu canto fugindo do contato humano, assim como a maioria das serpentes, né? E é por isso que elas escolhem como habitat lugares com muito mato tipo pântanos, porque aí fica mais fácil de se esconder Aí fica difícil colaborar, né família? A bicha corre que nem o Flash ainda se camuflando no meio do mato Não dá Mas talvez isso tenha sido um tipo de autopreservação já que a espécie está em risco de acabar, né? Tomara que não aconteça mas continua se escondendo cobrinha que você está fazendo um bom trabalho Considerada uma espécie primitiva e uma das cobras mais estranhas do mundo ganhou esse apelido por causa da sua pele flácida e enrugada que realmente parece uma tromba de um elefante Mas seu nome científico é Acrodus javanicus É mais ou menos assim, mas está na tela para você ler também E ela é encontrada adivinha onde? Bom, quem acompanha os vídeos aqui do canal já deve ter chutado a Austrália, né? E acertou, miserável E o que contribui para deixar elas mais medonhas ainda é o fato que elas podem alcançar bizarros 2 metros e meio de comprimento Além de viverem mais em água doce porque o seu corpo escorregadinho não se adapta nada bem na Terra Até porque se ela vivesse para a superfície ia ser bem zoada pelas outras cobrinhas, né? Tadinha Hashtag todos contra o bullying Até no mundo das cobras, tá? Jiboia do Ribeira Até alguns pesquisadores da USP encontrarem essa cobra na Mata Atlântica em 2017 ela nunca tinha sido achada na natureza A Coralus cropani, classificada como a jiboia mais rara do mundo só foi catalogada em 1953 depois de um exemplar vivo ser trazido por um morador ali do interior Depois disso, os outros 5 exemplares dessa espécie só tinham sido entregues já mortos Então os cientistas procuravam incansavelmente esse animal na natureza até essa menininha aparecer aí das fotos Pouco se sabe sobre o seu comportamento justamente por ela ser tão desconhecida ainda Mas fizeram uma campanha com uma comunidade local pra eles ajudarem na busca e melhorarem os estouros Mas o que a gente já tem certeza é que ela é uma jiboia rara da natureza, viu? Vípera Darevski Essa é uma espécie de víbora super venenosa que está entrando em extinção porque começaram a tirar as mocinhas do seu habitat natural pra domesticar E aí o número delas na natureza foi se reduzindo drasticamente chegando hoje a cerca de 500 unidades distribuídas na sua grande maioria na Armênia e a Turquia o que já é considerado um super estado de alerta Ela tem como fonte principal de alimento lagartos e roedores e passam a maior parte do dia tomando o sol em picos montanhosos Elas são espertas, onde o sol bate elas estão lá E isso obviamente ajuda a absorção de uma quantidade boa de calor que faz com que elas consigam seguir bem o resto do dia Jiboia da Ilha Redonda Essas cobras são meio difíceis de ser vistas por aí porque só podem ser encontradas na ilha da República de Maurício país do continente africano Podendo medir cerca de um metro e meio na fase adulta e apresentando uma coloração castanha meio metálica que parece até um grafite a espécie que estava quase em extinção com apenas 250 delas vivendo no mundo todo tem virado esse número graças a um programa de reintrodução na natureza que tirou algumas espécies predadoras do seu habitat e fez com que as jiboias retornassem E acreditem, isso quadriplicou o número dessas jiboias na natureza Bom, tomara que esse programa continue e não só para jiboias, mas também para outras espécies, né? Víbora de Orlov A víbora de Orlov é uma cobra bem venenosa que vive na Rússia e foi só em 2011 que descobriram que ela era uma espécie diferente do que a víbora caucasiana Isso porque como elas eram muito parecidas a galera costumava confundir as outras Ninguém se ligava Ah, essa aqui é a caucasiana Essa aqui é a Orlov Tanto faz Então foi só a partir dessa distinção que descobriram o quão rara elas eram e quanto suas vidas estavam ameaçadas, família Essas serpentes que possuem grandes presas venenosas dobradas no céu da boca e uma cor meio amarronzada contam com apenas mais ou menos 250 unidades existentes E esse estado crítico começou principalmente porque muitas pessoas estavam tirando ela do seu habitat natural para domesticar Vamos entender O negócio é víbora, né? Todo mundo ouviu quando eu falei víbora Todo mundo também conhece o mundo todo como víbora Por que você vai domesticar uma víbora, gente? Não tem porquê Blood Red As cobras Blood Red são uma variação da espécie de cobra do milho que carregam um gene recessivo que faz com que o seu corpo seja completamente vermelho Isso dos pés à cabeça Não, pera Cobra não tem pé, né? Elas podem apresentar algumas manchinhas brancas bem leves ainda jovem mas conforme ela vai envelhecendo elas vão desaparecendo completamente E é muito raro ver essas serpentes na natureza porque além delas só existirem no sudoeste dos Estados Unidos elas só costumam ser criadas em cativeiro por pessoas que curtem uns animais exóticos E claro, essa galera tem que achar uma boa ideia levar um rato vivo até a gaiola dela uma vez por semana, né? Já que esse é o único alimento que essa cobra come Então é isso, família Essa foi a parte 2 das 7 serpentes mais raras que existem no mundo Se você gostou e quer a parte 3 desse vídeo comenta aqui embaixo hashtag parte 3 Não esquece também de avaliar o vídeo e de me seguir lá no Instagram tem bastante coisa diferente pra vocês lá também Agita o encontro marcado aqui nesse canal nesse mesmo horário amanhã mas com uma curiosidade totalmente diferente Te espero amanhã, hein? Um abraço e até a próxima E aí Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus